E aí, blogueirinho do Nordense, agora esse sábado, dia 4 de agosto, vai ter a HairNor, que vai até a segunda-feira, dia 6. E onde o planeta do mundo vai estar? Aqui, no stand da Plankton Prophet, que nós estamos esperando por você, nesse sábado e na segunda-feira. O evento é dia 4, 5 e 6, então se joga na HairNor e vem para o stand da Plankton Prophet. Beijo! Espero que você faça aquela selfie. E aí, muitas novidades para a sua beleza da Plankton Prophet.